Oi gente, eu sou Mari Moreno, decoradora, especialista em decoração de festas com flores permanentes. Vim te convidar para participar do meu curso online, Festas Perfeitas com Flores Permanentes. Neste curso eu vou te mostrar as técnicas que eu uso para criar arranjos lindos, com naturalidade. Eu descobri que as flores permanentes estão cada vez mais naturais e a forma de a gente montar o arranjo é que vai trazer essa naturalidade. E não só isso, porque decoração não é só flor, não é só qualidade de flor, é extremamente importante. Mas o cuidado com o detalhe, a forma de fazer, a forma de entregar seu produto, como que você se posiciona no mercado. Isso é importantíssimo para você ter decorações cada vez mais lindas e que vendem, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa se reinventar. Eu descobri nas flores artificiais uma outra forma de fazer decoração e isso tem chegado melhor no meu público e tem me feito sim vender mais. E eu não perdi a qualidade dos meus oito anos de trabalho impecável com flor natural. Porque a flor natural é linda, sou apaixonada, mas trabalhar com flores permanentes me permitiu ter um melhor custo-benefício como um todo e aumentar a lucratividade da minha empresa. Então é isso que eu vou te passar aí nesse curso que está muito gostoso, lindo, leve. Porque decoração tem que ser assim, gente, tranquila. Então quem quiser se reinventar, ter uma outra forma de trabalho, eu te convido a participar do curso. É só clicar no link abaixo, se inscrever. As aulas ficam disponíveis para você por um ano na plataforma que a gente usa, que é a Hotmart. E eu preparei também um material complementar super bacana aí com, por exemplo, a apresentação que eu uso na minha empresa para o meu cliente antes dele receber a minha proposta financeira. Como que eu trabalho, a aula de Instagram, porque, gente, sabe o que eu descobri? Porque quem não é visto, não é lembrado. A gente precisa dar mais atenção ao nosso marketing. O Instagram é uma forma aí das pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, conhecerem o nosso trabalho. Para mim foi um diferencial aí junto com as flores permanentes. Então assim, vender decoração, empreender no mundo da decoração, é muito mais amplo do que fazer arranjos lindos. Os arranjos são essenciais, porque isso é o nosso carro-chefe, é o porquê do nosso trabalho, né? Criar cenários. Eu faço esse contraponto o tempo todo com o teatro, né? Eu venho da área artística. Então assim, tem esse olhar artístico para a coisa, para a cena, porque a gente está preparando o cenário para os nossos clientes. A decoração, eu falo que as pessoas têm que entrar isso em qualquer decoração, gente. Seja no evento mais investido, seja no menos investido. E a flor permanente, ela te dá um ganho. E é aquilo que você compra e aquele acervo é seu. Mas você tem que saber comprar. E é isso que eu vou te ensinar, né? Que eu vou te passar tudo que eu uso aqui na minha empresa. As flores permanentes, toque real de qualidade, né? O que você tem que levar na maleta de utensílios do decorador, né? As principais formas de se trabalhar com decoração. As folhagens. Como que eu uso a decoração mista. Eu faço muito aqui mista, porque eu misturo folhagem, gipso, na decoração com flor permanente. Esse arranjo aqui é todo permanente. Mas eu faço muito com folhagem natural, com gipso natural. Então, eu coloco isso no curso. O quantitativo de flores, né? Para você ter uma base aí. Para você ir montando o seu acervo. Que isso pode ser gradativo, né? Como montar o checklist. Então, assim, tem tudo lá. Está muito bacana. Clica para você conhecer as aulas. E se gostar, você vai lá e se inscreva. O curso, ele é 570 reais. Você pode parcelar de até 12 vezes. Então, gente, é isso. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas aí. Para vocês, como foi para mim. Vai ter vários apontamentos aí. Que você pode aplicar agora na sua empresa, né? Trabalhar seu Instagram. Começar a se mostrar mais. Porque é isso, gente. É se vender. Saber se vender. Saber preparar seu material. Saber se colocar para o seu cliente. Porque a gente vai trabalhar muito aí. Com as flores permanentes. Criar cenários incríveis, lindos. Inesquecíveis. Porque a indústria da flor permanente está cada vez mais natural. A gente encontra flores que surpreendem com a naturalidade. Com a textura. E é isso que eu trago para as aulas para vocês. Tá bom? Então, bem-vindo ao curso. Para quem quer participar comigo. Vem que a gente, né? Vem se reinventar conosco. E eu tenho certeza que você vai adorar. Então, clique abaixo no link. Se inscreva. E vem trocar figurinhas comigo. Tá bom? Um beijo. E até a aula. Tchau, tchau.